Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês é o Japinho e galerinha, mais um item limited, o GC galera Galera, esse item já está disponível agora com 1.500 cópias, beleza? Pra pegar esse item pessoal, é aqui nesse mapa, certo? Eu vou entrar no mapa e eu vou explicar pra vocês o que vocês tem que fazer pra tentar obter esse item, beleza? Então galerinha, pra tentar pegar o item, não pode digitar no chat ali, beleza? E se digitar, você reseta o tempo, é 45 minutos que você tem que ficar aqui pra tentar obter esse item, beleza? Eu tô 2 minutos aqui, até agora ninguém digitou, mas tem que ficar 45 minutos Se alguém digitar, reseta o tempo, se tiver faltando 10 minutos, 1 minuto o cara digitar, volta pros 45 minutos, beleza? É assim que vocês vão estar ganhando esse item Galera, são só 1.500 cópias desse item, beleza? Só 1.500 pessoas vão conseguir ganhar, certo? Então galera, se você quer ver quantas cópias tem ainda antes de entrar no mapa Clica no link do item, vê se tem 1.500 lá, nem entra, galera Se tiver menos, entra que você tem a chance, beleza? Galera, então é isso Pra quem quiser tentar pegar esse item Vou estar deixando o link do mapa e link do item em descrição desse vídeo, beleza? Galera, quem gostou do vídeo aí, deixa o like, se inscreve no canal Valeu pessoal, até a próxima Fui, adiós e tchau!